Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, nesse vídeo, eu ia ensinar a fazer só o ajuste das pérolas, tá vendo? O elástico aí com a pérolinha, mas resolvi trazer esse modelo de máscara bicolor, que eu não tenho aqui ainda no canal, já tenho vários modelinhos de bicolor, mas esse eu ainda não tinha. Então, a gente já junta as duas coisas, né? Já ensino colocar aí a pérola no elástico e mais esse modelinho aqui de máscara bicolor, que eu não tinha ensinado aqui ainda no canal, né? Então, já tem aí no YouTube, mas pra quem não conseguiu fazer ainda, vai que o jeito que eu mostrar aqui seja um jeito diferente que você consiga fazer. Então, olha, olha que linda, gente! Eu amei esses dois, olha que essas estampas! Tá lindo demais! Eu vou experimentar aqui pra vocês verem, que fica muito bonito no rosto. Esse daqui é o tamanho M, mas é um tamanho M pequeno, tá gente? Não é muito grande não, mas vou deixar aí na descrição do vídeo o tamanho G, pra quem tem um rosto mais cheinho, tá? Olha aqui, gente! Olha que linda essa máscara! Para tudo! Aí ajusta aqui, ó, o elástico aqui na pérolinha, ó, puxa aqui e a pérola parece com o meu brinco, né? Não reparo meu cabelo não, gente, tá? Uó! Olha que linda, meus amores! Vocês gostaram? Espero que vocês gostem, não saem daí do vídeo. Se você não se inscreveu ainda, já se inscreva, ativa o sininho pra não perder as novidades quando eu postar vídeo novo por aqui, que, ó, tem vídeo três vezes por semana, terça, quinta e sábado tem vídeo novo aqui, várias novidades eu venho trazendo aí pra vocês, tá bom? Então, olha, vem comigo e vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bora lá! Meus amores, eu já tenho aqui o tecidinho, olha, de tricoline, 100% algodão, já deixei cortadinho. Esse aqui, olha, estampadinho, ele tá na medida de 25, de 25 de largura por 14 de altura. Esse liso, ele tá com 25 de largura por 20 de altura, tá? Tricoline, 100% algodão e dois elásticos desse cirúrgico aqui que eu tô usando. Ele tá na medida de 18 centímetros porque a gente vai ajustar com pérola. Eu tenho aqui, olha, essas miçanguinhas, pode ser miçanguinha. Tenho essas pérolas aqui, eu não lembro, gente, a medida delas. Mas a pérola que vocês acharem aí serve, tá? Ó, essa é maiorzinha, essa menorzinha aqui, ó, pequenininha também dá. Ela dá pra entrar aqui no elástico tranquilo, tá bom? Porque o elástico, ele é bem maleável, então ele fica bom também. Aí eu vou ensinar depois de jeito pra vocês verem que legal que é. Aí, primeira coisa que a gente vai fazer, olha, vamos colocar frente com frente aqui. Tá vendo? Vou alfinetar pra vocês entenderem. Vou passar uma costura aqui de meio centímetro desse lado. Venho aqui, olha, e passo aqui na parte de baixo também. Dessa forma. Então, vai ficar assim, ó, uma costura aqui e outra costura aqui, tá? Então, vamos costurar. Costurado, então, ó, dos dois lados, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer umas marcações aqui, tá? Vamos pegar, vamos juntar aqui, ó, costura com costura. Acertando desse jeito aqui, ó, costura daqui e aqui, bem certinho, tá, gente? Abre aqui a costura, olha, pra ficar certinho, pra não dar diferença depois. Aí eu vou vir aqui, olha, e vou fazer um piquezinho aqui. Se você não quiser fazer piquezinho, faz uma marcação aí com o lápis ou giz, tá? Olha, e desse lado aqui a mesma coisa. Vou fazer desse outro lado também. Agora, a gente vem aqui, ó, alinha o pique com o pique, que a gente vai lá no ferro passar. Eu vou ensinar um jeito melhor pra vocês, tá? Vamos lá no ferro. Aí, pra passar, gente, ó, faz desse jeito aqui, abre bem a costura, joga ela pra cá, ó, e aí passa o ferro. Deixa eu virar desse lado, acho, pra vocês verem melhor. Olha. Abre bem a costura. Aqui. Depois de abrir bem a costura, pra não dar erro, aí a gente vem e junta aqui, olha, pique com pique. Pique com pique. Agora, a gente passa aqui pra ficar bem certinho. Agora, tá bem certinho. Agora, vamos lá fazer nossas outras marcações. Depois de passadinho, né, tudo certinho, vamos fazer as medições aqui, gente. Vamos medir cinco centímetros aqui na altura. Cinco. E cinco aqui também, olha. E vamos unir os pontinhos. Desse outro lado, a mesma coisa. Aí, vai ficar desse jeito, ó, cinco e cinco, tá? Agora, a gente vai cortar. Olha, depois de cortar, pra poder o outro lado ficar certinho, a gente alinha aqui, olha, o pique com o pique, tá vendo? Aí, vai ficar bem certinho, viu, gente? E vou alfinetar. Tirar esse outro alfinete aqui. E aí, eu corto aqui do mesmo jeito. Tá? Agora, vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Agora, eu já vou aproveitar, antes de costurar aqui, eu vou virar aqui, gente, cerca de uns meio centímetro aqui pra dentro. Que é por onde a gente vai... É... Passar o elástico, colocar o elástico depois, tá? E desvirar também. Então, eu já venho aqui... E já vou alfinetar pra ficar mais fácil. Olha, virei aqui e aqui. Agora, eu venho e passo uma costurinha aqui dos quatro lados, tá? Costura aqui e aqui, e esse lado aqui fica aberto, tá bom? Vamos passar uma costurinha aí de meio centímetro. Feito aí as costuras nas laterais, agora, a gente vai desvirar, tá? Olha, bem fácil, gente. Agora, eu vou lá no ferro de novo, gente. Vou lá no ferro de novo e vou passar bem bonitinho aqui. E já vou vincar aqui, olha. Eu vou vincar lá e eu mostro aqui pra vocês como que... Ó, essa parte já tá viradinha, a gente tem que passar pra acertar bem, tá? E aí, eu já vou virar aqui também, olha. As duas... Essas duas partes aqui, mas aí eu vinco lá e explico aqui pra vocês. Gente, ó lá, passei no ferro e vinquei, olha, dessa pontinha aqui, olha. Tá vendo? Dos dois lados, desde as pontinhas e virei. Olha aqui, gente. Desde as pontinhas, olha. E aí, eu vinquei. Agora, a gente vai colocar o elástico aqui, olha. Na abertura que ficou. Vamos colocar o elástico aqui uns meio centímetro, bem da dobra aqui, ó. A gente coloca o elástico, olha, tá vendo? E aí, vamos costurar. Gente, coloquei, posicionei aqui o celular desse lado, acho que vai dar pra vocês verem melhor, né? Então, pela abertura que a gente deixou aqui, vou colocar o elástico, ó, cerca de meio centímetro. E já vou passar uma costura prendendo aqui, por enquanto, só o elástico, tá? Aí, já põe aqui, ó, a outra perninha desse lado aqui também. Desse outro lado, a gente faz a mesma coisa. Coloque aí, olha, o elástico. Coloca o outro lado. Agora, e aonde a gente vincou, a gente só vira aqui, olha, vai ficar bem rente aí com o elástico, tá vendo? Olha aqui, olha aqui, gente, vai ficar bem rente com o elástico, desse jeito, os dois lados, ó. Mas, pra não ter problema aqui, a gente já vem e já vou passar a costurinha reta aqui, ó. Bem aonde a gente vincou, tá? Bem na beiradinha, tá bom, meus amores? Gente, aí ficou dessa forma. E vocês devem estar se perguntando como que ela vai colocar aqui a pérola, se eu não coloquei ainda, né? Calma que vamos chegar lá, tá? Agora, a gente vai fazer aí o formatinho, olha, vamos virar aqui as pontinhas, né? Deixando o mais reto possível essa parte aqui. Olha. Desse jeito aqui, tá, gente? Aí, vai ficar dessa forma aqui. Venho e vou passar uma costura. Deixa eu até pegar a régua aqui pra mostrar. Eu vou passar uma costurinha aqui, gente, olha. Desse jeito aqui, nessas pontinhas aqui, olha. Tá vendo? Aí, a costura ficou aqui, gente, ó. Tá vendo? Ficou retinha. Olha aqui, ó. Do outro lado. Como eu passei o branquinho, né? Ou a linha branca, nem aparece, tá vendo? Olha que legal. Agora, eu vou ensinar pra vocês como colocar aí a pérola no elástico. Eu vou precisar, gente, dessa linha aqui, número 10, que é aquela linha de pipa bem resistente, tá? Vou pegar um pedacinho aqui dela. Olha que legal. E vou fazer isso aqui, ó. Colocar no elástico, passando aqui no elástico. Cortei muito grande, vou tirar um pedacinho. Vou pegar essa pérola. Vou pegar a pérola, é... Pra a pérola aqui mesmo, né? Branca. Pra que fica melhor pra vocês verem. Eu ia colocar essa rosa. Mas vou até colocar uma rosa e vou colocar uma branca, que aí vocês vão ver o tamanho que não faz diferença, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Isso serve também, gente, pras máscaras que estão aí com o elástico já folgado e não tem como trocar, né? Aí, só vem aqui, coloca aqui os dois... As duas pontinhas aqui, olha, na pérola. Passa as duas pontinhas aqui na pérola desse jeito e agora é só empurrar, olha. Olha como que é fácil. Tá vendo? Aí, tira. Aí, vou passar uma rosa também, que dá pra vocês verem. Vocês verem que dá certo também. É a pequenininha. Olha aqui o tamanho dela, ó. Tá? Vamos passar aqui a pontinha da linha. Tá vendo que ela é bem pequenininha, gente? Olha. E dá certo, ó. Só empurrar, ó. Olha aqui, parece mágica, né? Mas não vou deixar uma de cada cor, não, tá, gente? É só pra ensinar vocês aí que dá certo. Tanto a pequenininha quanto... As duas ficam boas, tá vendo? A menorzinha e a maior. Eu vou trocar aqui e volto aí com vocês. Meus amores, já troquei aqui, olha, a pérola, né? Coloquei as duas iguais, porque eu não ia ficar uma rosa e uma branca. E aí, espero que vocês tenham gostado. E também, quem tem aí o elástico da máscara aí já esticado aí, né? Que já laciou, coloca a perolinha aí que dá super certo. Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários que eu vou responder vocês. E me siga lá no Instagram. Vem com a Nusa oficial. Manda fotinho lá pra mim que eu vejo todinhas, tá bom? Gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!